O grupo de trabalho criado pela presidência da Câmara para avaliar a situação do ensino superior no Brasil está chegando na reta final dos trabalhos. O grupo foi criado em março de 2019 e o relatório final está em fase de conclusão. No documento, o grupo está propondo a flexibilização do teto de gastos para as receitas próprias das universidades e a criação de mecanismos para o financiamento das universidades públicas junto à iniciativa privada. O relatório também sugere a criação de uma lei específica para o Plano Nacional de Assistência Estudantil que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação. Na avaliação do grupo, o ensino superior teve um avanço significativo nos últimos 20 anos, mas o Brasil é um dos países que menos financia a educação. Na medida em que não há a garantia de um orçamento que seja subvinculado para as universidades, elas ficam sempre na situação de dependerem do Ministério da Educação para fazer os seus planejamentos, planejamentos que nem sempre podem ser executados integralmente em função das questões orçamentárias. Precisa então ter um debate bastante profundo, afinal o que é a autonomia da universidade, para que, tendo claro estes limites e como ela pode ser exercida, tanto do ponto de vista financeiro, quanto administrativo e acadêmico, para que então nós possamos de fato ter universidades que possam traçar planejamentos e executá-los efetivamente. O relatório será encaminhado ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Em abril, nós pretendemos entregar formalmente o relatório final. A gente sempre entrega um relatório final que é bem consistente, com bastante página, e um relatório executivo para o presidente da Câmara dentro de um evento, uma solenidade que geralmente ele propõe ou na presidência ou na casa oficial.